Daniel Alves, lateral da seleção, ex-Barcelona, Juventus, São Paulo, PSG, Sevilha, no Fortaleza. Bem, ex-jogador, que hoje é comentarista, sugeriu isso. E eu quero falar do poder da internet em propagar notícias, tá? Vocês vão entender, eu vou explicar tudo sobre essa especulação que surgiu na última quinta-feira vinculando o Daniel Alves ao Fortaleza, um rolê bem aleatório e falo também sobre Juan Leiva. Juan Leiva, um volante chileno que já havia sido especulado no Leão alguns meses atrás. Mas volta a pauta, né? Fortaleza volta ao mercado da bola, isso é claro. No próximo dia 18 de julho já podem inscrever novos atletas e devemos ter novidades. Precisamos de novidades, precisamos de contrarações. Apesar do bom momento, né? A gente venceu no Brasileiro, venceu o Clássico Ri na Copa do Brasil. A nossa situação ainda é delicada e precisamos, sim, de reforços, tá? E quando tiver reforço, eu te garanto que lá no futebol vai aparecer primeiro, tá? O futebol é o melhor aplicativo sobre futebol do planeta pra você ter na tela do seu celular. Não importa se é Android ou se é iOS, é completamente gratuito. E o link pra você fazer o download tá aqui na descrição, tá? Baixa o futebol pelo link do BL, fortalece os caras que eles fortalecem a gente, tá? Baixa o futebol que você não vai se arrepender. E bora falar, né? Bora falar de Juan Leiva, bora falar de Daniel Alves, no Fortaleza. Que história é essa? Vem comigo. Salve, salve, nação Tricolor. Dudu Damasceno na área pra mais um vídeo, mais um giro de notícias, mais um giro BL. Aqui no Bora Leão, nessa sexta-feira, sextou com muita responsabilidade, tá? Tenha muito cuidado, se preserve. Sexta-feira, 24 de junho de 2022, tá acabando o mês de junho. Peço teu like, teu like é super importante. E se tu puder deixar o longo, o longo que é ótimo, né? O combo, like e comentário, tá? O comentário de hoje é sextou, simples, direto. Comentário, like, ajuda na gente, tá? Vou começar esse giro BL falando de Juan Leiva, tá? A matéria aqui do Portal Futebol Cearense, repercutindo a matéria de um site chileno, tá? Vamos lá. A pedido de Voivoda, Fortaleza mira a contratação de jogador do Universidade Católica, diz site, tá? Vamos ler aqui. Fortaleza segue no mercado em busca de qualificar seu elenco para a disputa dos campeonatos da temporada 2022. A bola da vez é o meio-campista Juan Leiva, destaque da Universidade Católica do Chile. Segundo, compre, conforme o site Red Go, a contratação do atleta seria um pedido de Voivoda, que já trabalhou com o profissional quando comandou o Union La Calera do Chile. Os motivos para a contratação seriam a técnica, força, física e dinâmica. Carmarinho, o cabo é o canteiro, né? Para o meio-campo, que seriam características do meio-campista. O treinador tricolor já teria solicitado à diretoria a contratação de Juan Leiva, seguindo a reportagem, tá? Aqui o Juan treinando na Universidade Católica. O Universidade Católica que não avançou na Libertadores, vai jogar a Sul-Americana contra o São Paulo, inclusive, na próxima semana. E Juan Leiva está lá. Na temporada passada, passada não, em 2020, ele jogou no Union La Calera, comandado pelo técnico Juan Pablo Voivoda. E, de novo, o nome dele já havia sido especulado, sondado, tratado pela imprensa chilena, um, dois, três meses atrás. E já circulava, né? Que o Fortaleza tinha interesse nesse atleta. E, assim, não existem notícias brasileiras, cearenses, sobre esse atleta. Não tem. Mas o negócio que eu já aprendi é que onde há fumaça há fogo. E já repetidas vezes, a imprensa chilena vem batendo nessa tecla. A única fumaça que não tinha fogo era naquele tal Vitor Mendes, né? Que o Caba cavou, 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 mas não existia absolutamente nada. Vamos lá. Conforme dados no site UGO, além de Universidade Católica e Union La Calera, o atleta de 28 anos, uma idade ok, tem passagens por clubes como Aldax Italiano, Universidade do Chile e Desportes Concepcion, tá? Que a gente precisa de reforços? Isso é claro, tá? Precisamos de substituto, né? Substituto não, de alguém pra disputar a vaga com o Pikachu. Tá não, que o Caba é supremo ali, né? Mas de alguém pra poder pelo menos dar um suporte ao Pikachu quando necessário. Precisamos de reforços pra Zara, precisamos de reforços pro meio campo, que seria, no caso, o Juan Leivo, pro ataque, enfim. Pra todos os setores, a gente precisa contratar. Isso já tá claro, né? E, como eu falei, o Pikachu não tem ninguém pra alternar a posição com ele. E surgiu um nome aí, Daniel Alves. Daniel Alves no Fortaleza? Bem, foi o que mais me perguntaram nas redes sociais na última quinta-feira, dia 23, tá? A gente tava repercutindo muito o clássico, falando de Pikachu e tal. Não resolvi trazer as notícias mais quentes naquele dia, tô falando hoje. E muita gente falando, pô, Dudu, Daniel Alves já é vindo pra Fortaleza? Que história é, Daniel Alves fechou com o Fortaleza, já tá contratado? Tudo isso baseado nessa... Eu vou colocar na tela aqui, tá? Ex-jogador da seleção brasileira disse que Daniel Alves deveria ir pro Fortaleza. Daí surgiu, tá? Dessa manchete surgiu o rumor, surgiu a notícia, surgiu a verdade, né? Porque está na internet a verdade e um negócio que é dito mil vezes vira verdade, né? Até desmentir, é complicado. Mas o pior. O ex-jogador foi o Cicinho, tá? Cicinho, ex-lateral de São Paulo, Real Madrid, citou que um bom lugar pro Daniel Alves era o Fortaleza. Mas olha o motivo que ele citou isso, tá? Tá aqui, lá no Arena SBT, que o Cicinho comenta. Ele disse que seria bom o Daniel Alves no Fortaleza, ironizando. Falando que seria bom pra ele porque lá, no caso aqui, tem muita festa. E desse absurdo virou verdade absoluta, sabe? Virou verdade absoluta de um absurdo falado por um... Eu vou dizer que ele é comentarista, mas eu achei até melhor o termo que o Diário do Nordeste citou, né? Ex-jogador. Não faz o menor sentido o Daniel Alves. A gente precisa, né, de um lateral direito ali pra, de novo, realizar com o Pikachu, dar um suporte ao Pikachu. O Pikachu é o nosso grande destaque na temporada, mas até ele precisa de descanso, até ele precisa segurar um pouco. E hoje a gente não tem, né? A gente tem o menino Vitor Ricardo, do Sub-23, que jogou apenas um jogo essa temporada como profissional. Então a gente precisa reforçar ali. Mas não será o Daniel Alves, gente. Não será o Daniel Alves, tá? Inclusive, o Daniel Alves não era nem pra estar tirando a vara do meu querido Pikachu na seleção. Pikachu que era pra ir pra Copa, no lugar do Daniel Alves. Tá jogando muito mais bola. Tá jogando muito mais bola. Ah, Dudu, o Pikachu é ala. Dantes. Dantes. Eu queria, queria. O pessoal pega uma corda quando eu falo de Pikachu na seleção. Gente, é só brincadeira, tá? É só brincadeira. Minha seleção é o Fortaleza. Eu tô preocupado se ele tá bem aqui. E graças a Deus tá muito bem. Obrigado, tá? Pra você que chegou até o final, você é um inscrito mais do que fiel. E comente assim, ó. Comenta. Daniel Alves no leão. Que é o poder da fake news, né? E olha a construção dessa fake news. Um ex-jogador, um programa do SBT, frescando, falando que o Daniel Alves faz muita festa, que ele é muito baladeiro e tal. Diz que ele deveria ir pro Fortaleza, já por conta da consequência da festa do Crispim. E disso vira Daniel Alves no Fortaleza. Disso vira Daniel Alves no leão. É bizarro, né? É bizarro, meus amigos. É bizarro demais, tá? Peço que você chegou até aqui e deixe o like. Um abraço a todos. Até a próxima e bora, leão. Valeu, fui. Tá passando aqui na tela dois vídeos. Continue assistindo o BL. Valeu, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.